Se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, poderá diminuir a sua cota de sono? Eu estou ficando preguiçoso e estou dormindo agora algo em torno de 4 horas e meia? Vá-rasvá-tikáveri, jívanakárana múlatatvam, nadiráshtrasya maha amritam, háratam Vá-rasvá-tikáveri, jívanakárana múlatatvam Realmente comida é o combustível para este corpo? Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então, suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda, de alguma maneira, ele funciona Mas aquelas comunidades que têm se alimentado com cuidado Você pode claramente ver uma diferença nítida na maneira como funcionam os níveis de inteligência e tudo mais? O seu corpo e o seu cérebro funcionam no seu melhor somente quando o seu estômago está vazio? Portanto, nós sempre nos certificamos de comermos de tal maneira Sempre que comermos, o nosso estômago deve sempre esvaziar-se dentro de duas a duas horas e meia, no máximo Portanto, nós vamos para a cama com fome, sempre As pessoas acham que elas não conseguem dormir Elas conseguem dormir Em média, durante 25 anos, em média, eu só dormia cerca de duas horas e meia a três horas Hoje em dia, eu estou ficando um pouco preguiçoso e dormindo algo entre três horas e meia a quatro horas e meia Apesar do volume de viagens que eu tenho O mais importante, quando comemos, é que devemos entender que a comida é o que constrói nosso corpo em um certo nível Em outro nível, é a parte principal do nosso combustível para conduzir o dia Quando digo parte principal do combustível, existem outros aspectos como a água, o ar, a luz solar Portanto, todos os aspectos da alimentação é sobre equilibrá-la para saber o que é mais importante em sua vida Se você comer certos tipos de alimentos, 70% de sua necessidade de energia vem da comida que você come Isso significa definitivamente que você vai dormir por seis a oito horas por dia? Isso significa que o seu tempo de inatividade é um terço de sua vida? Um terço da sua vida se foi sem que você saiba o que aconteceu Portanto, se você mudar os padrões de alimentação E há também outros aspectos, há um aspecto iógico nisso Mas, se você mudar, se você comer assim Verá que o volume de comida que você precisa diminuirá significativamente Você não precisa se restringir apenas ao que está aqui Mas, depois disso, se você comer, o volume de comida que você come também diminuirá E a sua habilidade de obter mais energia da luz solar, do ar e da água aumentará Agora, como eu disse, para a maioria das pessoas, 70% virá da comida Se você reverter isso, que 30% a 40% venha da comida, o resto virá dos outros três Então, você verá que será fácil seu dia durar 20 horas sem muito esforço E você vai viver mais? É isso que significa? Porque todo mundo está pensando em viver por mais anos Mas não é importante que você viva por mais horas por dia? Por dia, isso é verdade, absolutamente Oito horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si Esta não é a questão Mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo Você verá que sem esforço, dentro de três ou quatro semanas Você pode diminuir a sua cota de sono, algo entre duas ou três horas Uma hora e meia a três horas, facilmente você pode diminuir Se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente Sabe, apenas a postura, a sua geometria do corpo e o que entra no sistema Se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá simples assim Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de duas horas e meia de sono Agora estou ficando preguiçoso E estou dormindo algo em torno de quatro horas e meia, atualmente Mais sete dias na semana Ok? 365 dias sem parar, ligado, ligado, ligado Quase todos os dias É atividade sem parar E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade Com uma média de quatro horas de sono e sete dias na semana, eles estão ligados, ligados, ligados o tempo todo E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos A razão disso é, há vários aspectos nisso Mas um aspecto importante é o alimento Como você come Não somente o que você come Como você come é também muito importante Porque o alimento é algo vivo Uma coisa simples que todas vocês podem fazer é Vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração Simplesmente mude de 40 a 50% dos alimentos para a sua forma crua Isto significa que estão vivos Tem que ser uma célula viva Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado Pelo menos de 40 a 50%, o alimento que você come deve estar vivo Você come alimento morto e quer viver Isso é um pouco difícil de se fazer Porque agora você terá que ressuscitar os mortos Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente O seu foco e a sua cota de sono E além do mais, ficar acordado não é o suficiente Você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está Somente até esse ponto, tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não, não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é Que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples No sentido de que deve ter um software bem simples Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado Suponhamos que você coma um animal Que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso Seu corpo é somente uma acumulação de memória Que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo O software humano é o software mais complexo De todas as criaturas no planeta Portanto, se você comer um animal Particularmente um mamífero, se você o comer Ele tem um tipo de complexidade semelhante Talvez não tão complexo quanto este Um nível de complexidade semelhante Porque tem pensamento e emoção própria Agora, para você quebrar aquele código E integrá-lo ao seu sistema Você não será completamente bem sucedido Portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você Você não pode quebrar aquele código E torná-lo parte do seu Porque é um código diferente e complexo Se você comer uma folha, um legume Uma fruta, uma noz Ou um grão germinado Isso é muito mais simples Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos Você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos A melhor coisa para se comer é Você tem, você está no litoral Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer Aqui não existe química Mas você tem que se concentrar naquilo Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira Para simplificar A comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar Da sua boca até a saída anal existe um canal Através dele, ela passa indo por vários estágios de processo digestivo Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar Agora, começa com O lábio Aqui, se você olhar para isso Todos os herbívoros e carnívoros Se você observar no reino animal Existem herbívoros e carnívoros São os dois segmentos principais de animais no mundo Um come matéria vegetal O outro come carne Se você observar o canal alimentar A maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros Existe uma diferença nítida Tudo no ser humano sugere Que você seja um herbívoro por natureza Mas em nome da sobrevivência Nós nos tornamos carnívoros Se você observar o movimento O movimento da mandíbula Todos os animais carnívoros Têm somente ação de corte Os herbívoros têm ação de corte e trituramento Existem molares Mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos Eles têm somente incisivos, caninos Tudo se parece com dentes de corte Então eles só fazem isso? Todos os herbívoros fazem trituramento? O que você tem? Ambos Portanto, você deve mastigar sua comida O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida É que você tem enzimas na sua saliva Em que se você pega um pouco de arroz cru E o coloca na sua boca Somente por um minuto Você verá que ele se tornará doce aqui mesmo Porque bem aqui Os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar Bem aqui Portanto, se você comer adequadamente Então dizemos que aproximadamente De 30 a 50% da sua digestão Deverá acontecer na sua boca Então essa parte do sistema digestivo Está esperando alimentos semi-digeridos Ou alimentos parcialmente digeridos Mas no momento A maneira que estamos comendo Na maior parte Nós estamos colocando Não somente alimentos indigestos Mas também alimentos parcialmente destruídos Então a quantidade de alimentos Que você precisa consumir Para ter a mesma quantidade de energia Aumentou Você está comendo muito mais alimentos Do que você deveria comer Para gerar aquela quantidade de energia Por esta razão Existe inércia no corpo Porque ele tem que processar Muito mais alimentos do que deveria Existe inércia Uma vez que existe inércia A sua cota de sono aumenta Quantas horas você dorme? Olá? Mas é só isso? Ou terá algo a mais para o seu café da manhã? Bem, geralmente haverá mais uma romã E se eu vou estar muito ativo fisicamente Digamos que eu vá jogar uma partida de golfe Porque eu ando os 18 buracos Eu não ando de carrinho Coisas assim Então talvez eu adicione algum carboidrato Talvez um weedle Ou um chapati Ou qualquer outra coisa Seja trigo, arroz ou mileto Qualquer uma dessas coisas Acrescentamos para que haja carboidrato suficiente Para a atividade física Mas se eu estou apenas entrando Em mais atividade mental E fisicamente não estou me movendo muito Estou sentado É só isso E talvez eu beba um copo de alguma coisa Geralmente temos certos mingaus de mileto Bem líquidos e coisas assim Que você pode beber como café Quero dizer, é líquido Então... Então eu posso ver essas coisas interessantes Dispostas Se você puder explicar o significado delas E são muito interessantes Essas bolas amarelas e verdes O que é isso? Uma é uma bola de folhas de nin Recém moídas Bola de folhas de nin A outra é uma bola de cúrcuma A cúrcuma nós cultivamos por aqui mesmo Que é absolutamente orgânica Vinda de solos muito ricos E é claro, o nin vem das árvores Essas duas coisas podem fazer um milagre na sua vida Primeiro você ingere essas duas coisas pela manhã Espere 10, 15 minutos para que se espalhe Porque esses dois vão reduzir os níveis de inflamação No revestimento do estômago E também limpa todas as bactérias desnecessárias Que possam estar lá No caso de algum parasita Tudo isso vai ser cuidado E... Também... Traz um... Vai trazer um certo brilho para você Não me pergunte por qual motivo eu não estou brilhando Sim Devo dizer a você? Não Não é necessário Porque nos próximos 10 dias Eu vou estar em 5 países diferentes Fazendo... Não sei quantos eventos Todos os tipos de eventos Portanto, você é capaz de manter isto de pé Simplesmente porque você não come demais Isso é muito, muito importante Todo mundo come duas refeições Eu geralmente só como uma refeição Entre 4 e meia e 5 da tarde Porque eu não gosto de me sentar em frente ao prato E me preocupar com o quanto comer Eu gosto de comer bem Então, entre as 4 e meia e 5 da tarde Se eu comer uma refeição A próxima será somente no dia seguinte Isto é suficiente? Eu pareço bem? Olá? Porque para qualquer correção e purificação Que precisa acontecer no corpo Seu estômago necessita estar vazio Isto é muito, muito importante Caso contrário A purificação ao nível celular não acontecerá A purificação ao nível celular não acontecerá Amém. 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 Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo, de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui, como forma de gratidão, lhe oferecemos um ebook de Sadguru. Para acessar, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais.